Ele não reclamou, tá ligado? Seguiu o lance normal, não tem jeito. Ó, ninguém levanta, ninguém fala nada. Ficou suave, bateu com o pau na nuca do malandro. O que que tu acha de tu esticar essa tua mão, porra? Caralho, tu pode tocar com a mão, cara. Essa é a tua vantagem, tu precisa estar com o uniforme diferente, caralho. Como se fosse um líbero, porra. Estica a porra do teu braço. Merda. Porra. Caralho, pelo amor de Deus, irmão. Que isso, cara? Não é possível. Porra. É loucura? É o Jurassic Park, porra. Estica o braço, porra. Quer me irritar? Plena meia-noite, porra. Tô querendo fazer meu trabalho aqui tranquilo e você... Porra. Eu hein.